O movimento na favela tá meio sinistro Quem tá na rua à noite corre perigo Um monte de patricinha no papai deu perdido Um monte de patricinha no papai deu perdido Cheirosa e tatuada de lente no sorriso Um monte de patricinha no papai deu perdido Um monte de patricinha no papai deu perdido Cheirosa e tatuada de lente no sorriso Ela mexe pra mãe, ela pula a janela e vai pro baile de favela Ela chama as amigas com fogo no teto Ela mexe pra mãe dela pra vir pro baile de favela Ela chama as amigas com fogo no teto Deixa a novinha dançar, porra Ela mente pra mãe, ela pula a janela e vai pro baile de favela RF3 Ela chama da amiga, vai pro grupo no teto Só mais uma, só mais uma bomba pra vocês Escuta aí O movimento na favela, tá meio sinistro Quem tá na rua a noite, corre perigo Ixi, mau comentário mano, mau bololô, sabe quem tá vindo? Hã Um monte de patricinha no papai do perdido Um monte de patricinha no papai do perdido Cheirosa e tatuada de lente no sorriso Um monte de patricinha no papai do perdido Um monte de patricinha no papai do perdido Cheirosa e tatuada de lente no sorriso Ela mente pra mãe, ela pula a janela e vai pro baile de favela Ela chama as amiga, vai fogo no teto Que ela mente pra mãe dela, pode vir pro baile de favela Ela pula a janela e vai pro baile de favela Ela chama as amiga, vai fogo no teto Deixa a novinha dançar, porra Ela mente pra mãe, ela pula a janela e vai pro baile de favela Ela chama as amiga, vai fogo no teto Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado